Boa tarde pessoal, sou a doutora Camila, especialista em harmonização facial. Hoje eu estou aqui no consultório recebendo o destaque do Vale e recebendo esse presente maravilhoso num dia muito especial pra mim, que é o aniversário, então acho que não teria presente melhor que esse. Queria muito agradecer a todas as pessoas que votaram. Quem me conhece sabe, quando sou apaixonada pelo meu trabalho, já são 10 anos de odontologia, 5 só na harmonização facial, então ganhar esse quadro é um reconhecimento muito importante pra mim e fiquem ligadas que em breve comece a votação do ano de 2024.